Música Fala galera esperta da TV Assembleia, tá começando mais um esporte em pauta hoje segunda-feira, claro falando do título do ABC, o ABC campeão do segundo turno, o jogo não foi tão bom de novo o ABC criou pouco, deixou de jogar na primeira etapa, no primeiro tempo o ABC jogava pelo empate, terminou dando empate em 1x1 só que o grande destaque, infelizmente, além da conquista do ABC que garante, claro, a presença nas finais do campeonato e também calendário para o próximo ano teve a marcação negativa de um pênalti que não existiu, claro, a gente vai mostrar daqui a pouquinho mas o ABC aí conquista a Copa RN, tinha passado em branco no primeiro turno e agora é campeão, está nas finais do campeonato com o Globo quem abriu o placar foi o Santa Cruz, como eu falei para vocês o time do Santa Cruz de Renatinho Potiguar, meio que tímido, não conseguia construir tantas jogadas chegou ao gol com o Alisson, depois da jogada pela direita cruzamento na medida para o camisa 11 da equipe do Santa fazer 1x0 a equipe do ABC empatou no lance que marcou a partida próximo aos 5, 6 minutos, você está vendo aí, é marcada a penalidade em cima do Ivan só que você pode ver aí no lance, mais uma vez e com detalhes o Zandik Gundin estava bem próximo da jogada e a falta foi fora da área não foi falta dentro da área, não teve penalidade, foi falta mas longe da grande área do goleiro Zé Arthur errou aí o Zandik Gundin, quem bateu o pênalti foi o Alisson fazendo o oitavo gol dele no campeonato estadual com um empate, como eu disse lá no início, deu o ABC campeão do turno o Zandik Gundin vai ser punido inclusive pela comissão de arbitragem aqui do Rio Grande do Norte vai ficar suspenso por tempo indeterminado mas o prejuízo já está grande, já está feito para a equipe do Santa Cruz de Natal que estava vencendo o jogo e iria garantir a sua vaga nas sinais do campeonato depois da festa no campo, todo mundo levantando a taça com o Alisson e a festa dos jogadores alvinegros a gente conversou com o técnico Moacir Júnior que falou dessa conquista e dessa vitória foi me dado uma missão, a missão era uma missão árdua porque naquele retorno ali alguém ficaria sem série e na verdade o ABC garantiu vaga na Copa do Brasil ele garante a Copa do Nordeste, já tinha a pré-Copa mas pode garantir a Copa do Nordeste caso tenha a competência como teve hoje jogou por um resultado, tinha os dois resultados, pegou um e foi campeão agora a gente tem mais pontos no geral do que o adversário mas eu acho que vai ser só o mando de campo a questão aí da vantagem mas eu fico muito feliz de proporcionar primeiro voltando a tal, eu vim em 19 aqui e proporcionei uma alegria muito grande a torcida da entidade que eu representava hoje eu volto, 2014 ninguém sabe, era como se fosse um pagamento de uma dívida eu tive um problema muito sério pessoal, consegui melhorar o futebol do ABC em 2014 e tive que ir embora, eu pedi para ir embora em 2014 e aí eu volto para pagar essa dívida e a dívida estava grande, mas a gente consegue pagar com juros e correções monetárias porque esse calendário e essa alegria que o torcedor hoje esse alívio que o torcedor está sentindo é muito prazeroso para nós que somos aí comandantes técnicos Olá meus amigos telespectadores da TV Assembleia, tudo bem com vocês? Pois é, ABC campeão do segundo turno sem merecimento, me desculpem, sem merecimento o Santa Cruz de Natal foi melhor no primeiro tempo o jogo ficou feio no segundo e voltando, 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 jogos anteriores o Santa Cruz sempre venceu com mais convencimento do que o ABC se bem que perdeu o clássico de forma imerecida para o próprio ABC na disputa normal a decisão teve o dedo, o apito de Zandik e Gondin e errou feio a marcar um pênalti a favor do ABC quando o Santa Cruz ganhava de 1 a 0 e era melhor, e era superior e parecia que faria o segundo gol muito antes de que o ABC chegasse ao empate esse pênalti marcado de um lance que a falta foi fora de área foi reconhecido pelo próprio Zandik provocou, provoca, vai provocar prejuízo de quase um milhão de reais para o Santa Cruz, que é um time pobre que é um time que, sabe, que se sustenta na garra dos seus dois dirigentes Lupeço II e João Quebraosso que fazem um trabalho de base que tem a empresa Brasil Esportes fincada nos valores morais da decência que tem o respeito, claro, de todos os clubes do Brasil que já levou jogadores para vários clubes do futebol brasileiro inclusive o Gabriel Verón mas que, sabe, também sobrevive às duras penas não é fácil você manter uma equipe de futebol não é fácil você montar uma equipe de futebol para uma arbitragem definir que você não deve ir para uma final de campeonato o Santa Cruz de Natal não merecia o Zandik Gondi não merecia esse final triste pelo futebol que apresentou o trabalho bacana feito pelos dirigentes o ótimo trabalho do técnico Renatinho Potiguar que levou o Globo à final do segundo turno a montagem foi dele Renatinho Potiguar que levou o Santa Cruz à final do segundo turno não merecia ter o Zandik Gondi no meio do caminho incrível que o nosso campeonato Potiguar tivesse esse desfecho triste neste segundo turno eu pergunto, o presidente José Vanildo da Silva será que ele vai ressarcir o Santa Cruz pelo prejuízo? a comissão de arbitragem vai punir como deve o Zandik Gondi eu sei, eu sei, talvez não tenha tido a intenção mas nos dias de hoje como é que ainda se admite que um campeonato de futebol ainda esteja sendo realizado sem os recursos agora como faz falta, meus amigos, os recursos tecnológicos por que a CBF? por que a FNF? tão ricas com tantos patrocínios com rendas a cada ano a cada ano o superávit dessas entidades assusta nem grandes empresas do Brasil conseguem ter tantos lucros como a CBF e até mesmo proporcionalmente como a FNF mas o investimento no futebol é nenhum o investimento ajuda os clubes ao fortalecimento do futebol CBF em todo o Brasil FNF em todo o Rio Grande do Norte é absolutamente nulo apesar do presidente José Vanildo da Silva bater na mesa muitas vezes para dizer que ajuda os clubes essa forma de ajuda a gente nunca sabe qual é essa forma de ajuda a gente nunca vê porque o que nós testemunhamos a cada ano dessa administração de José Vanildo que se estende desde 2007 é colocando o futebol do Rio Grande do Norte cada vez no fundo mais fundo mais fundo desse poço sem fundo até quando voltando ao jogo foi uma partida em que o Santa Cruz foi grande uma partida em que o Santa Cruz jogou de igual para igual com o ABC foi melhor do que o ABC no primeiro tempo jogou de igual para igual no segundo tempo e claro a decisão a vitória do ABC não a vitória o empate que deu o título o ABC desse segundo turno veio repito de um pênalti muito mal marcado fazendo um retrospecto meu amigo meus amigos continuo muito preocupado com o ABC Futebol Clube que vai ser o nosso representante na Série D do Campeonato Brasileiro porque até agora o time de Moacir Júnior não mostrou muita coisa diferente do mesmo time treinado pelo Silvio Criciúma que foi demitido o ABC continua sem agradar aos seus torcedores o ABC continua sem ter um padrão de jogo o ABC continua vivendo meus amigos de bola parada pênalti marcado por Wallace quase todos os gols do Wallace são de pênalti e quando marca o gol de bola rolando são de bolas alçadas na área os chutões da defesa para o ataque sinceramente o ABC está muito longe de merecer crédito de acreditar que esse time pode subir para a Série C do Campeonato Brasileiro ser campeão estadual tudo bem vai enfrentar o Globo em duas partidas o Globo mergulhado em crise o Globo mergulhado em supostas acusações de irregularidades de manipulação de resultado claro que o plantel do Globo merece todo o meu respeito merece toda a minha confiança mas sem dúvida nenhuma isso deixa marcas deixa um anódua que vai que incomoda demais os jogadores sérios da equipe do Globo vamos para a final do campeonato uma final marcada por esse desastre na decisão do segundo turno é isso aí meus amigos um grande abraço a todos vocês tchau muito bem gente e esse foi o Esporte em Pauta desta segunda-feira nos acompanhe nas redes sociais da TV Assembleia e até a próxima valeu Música Música Legenda Adriana Zanotto